Registrado o segundo caso de feminicídio esse ano, mesmo com medida protetiva, Diana Faria Lima, de 37 anos, está morta. O acusado do crime é o ex-companheiro, Kelsen Oliveira, de 42 anos, que acaba de ser preso. O crime aconteceu em Ceilândia. Quem tem mais detalhes é Larissa Batista. Larissa, boa noite a você, bem-vinda. Boa noite, Henrique, a você, a todo mundo que acompanha a gente aqui no Cidade Alerta. O Kelsen chegou, então, ainda há pouco, aqui na DEAN 2, delegacia que fica, então, em Ceilândia, faz esse atendimento especializado a mulheres. Ele estava acompanhado, inclusive, do advogado, não conversou com a imprensa, tentou, inclusive, até tampar o rosto, melhor dizendo, e foi recepcionado ali dentro da delegacia, levado ali para uma sala para os primeiros trâmites. Logo nesse primeiro momento, a informação que a gente tem é que ele permaneceu em silêncio. Foi, então, ali, informado pelo advogado para que ele permanecesse em silêncio, não falasse nada sobre o crime. E agora está aqui na carceragem da DEAN 2. Inclusive, a delegada Letícia, responsável por esse caso, veio aqui conversar com a gente ao vivo. A situação está acontecendo toda agora, né, doutora? Muito obrigada por participar com a gente aqui. Tivemos a prisão, então, desse suspeito acontecendo agora. Ele informou algo, o delegado ficou realmente em silêncio. Boa noite. Boa noite. Ele ficou em silêncio por orientação do advogado dele, mas, ainda assim, foi dada a voz de prisão para ele, porque existem decisões judiciais já de que essa apresentação, quando a polícia já está atrás do autor, ela não configura o que o código considera como uma apresentação espontânea. Então, nós temos já decisões judiciais que consideram esse flagrante legal, mas, de todo jeito, vai ser apresentado na audiência de custódia, onde o juiz vai dar a palavra final. Ele segue preso aqui agora, né? A gente viu até o advogado saindo, o delegado, mas, agora, a situação dele deve ficar um pouco mais complicada e a gente deve ter novos trâmites daqui para frente. Nesse momento, ele está preso em flagrante, vai ser apresentado na audiência de custódia e, muito provavelmente, essa prisão dele vai ser confirmada e vai ser convertida em preventiva, em razão da gravidade dos fatos, já dessa tentativa de fuga dele para evitar a prisão, né? Tanto que ele demorou para se apresentar, ele fugiu do local, né? Então, isso tudo já depõe contra ele. Doutora, o Henrique está aqui junto com a gente, vai fazer pergunta ou a gente vai fazer nesse bate-bola, né, Henrique? Pode falar que eu passo aqui, claro, a pergunta rapidamente para a doutora. Boa noite, delegada. Muito obrigado pela presença aqui ao nosso lado no Cidade. Delegada, eu queria saber se realmente a Diana tinha medida protetiva contra o Kelvin. Doutora, a gente vinha falando um pouco antes do Cidade Alerta que ela tinha esse relacionamento desde 2022 com esse homem que era violento. Ela tinha registrado já cerca ali de oito, nove, né, ocorrências contra ele. Ela tinha medida protetiva, tinha entrado com o pedido. Como é que estava essa situação? A última medida protetiva dela foi decorrente de uma ocorrência que ela mesma registrou na Delegacia Eletrônica. Ela solicitou ali a medida protetiva e todo o trâmite foi feito. Foi instaurado inquérito, a medida protetiva foi encaminhada ao Poder Judiciário que concedeu essa medida para ela, para que ele não se aproximasse dela, não entrasse em contato. Contudo, passados alguns dias, o Ministério Público entrou em contato com ela e ela optou por não dar prosseguimento e requerer a revogação dessas medidas. Justamente afirmando que havia retomado o relacionamento com o autor. E é esse ponto que a gente sente muito, porque ela acabou se colocando em risco. Então, é um alerta que a gente deixa às vítimas que não reatem relacionamentos abusivos. Você já foi agredida, você já registrou ocorrência. Não reate o relacionamento, não deixe, não peça a revogação dessas medidas, porque nesse ponto você acaba se colocando em risco. Além disso, doutora, hoje, conforme a gente foi ali apurando as informações, junto, inclusive, com a Polícia Civil, foi informado que ele teria chamado o Corpo de Bombeiros para fazer o primeiro atendimento dela. Vizinhos ouviram pedidos de socorro durante toda a madrugada, relatavam que o relacionamento era muito complicado, que ele era violento. Infelizmente, a polícia não conseguiu nem chegar ali no momento que aconteceu isso, porque não chegou a ser acionada no momento que houve essa agressão. Esse também é um ponto de alerta. Vale, inclusive, alertar que toda a população pode fazer essa solicitação, pode fazer esse chamamento da polícia para que a gente evitasse esse segundo caso de feminicídio aqui no DF. Exatamente. A Secretaria de Segurança Pública do DF tem uma campanha de conscientização para que você meta a colher quando você tiver conhecimento de uma situação de violência doméstica. Muitas vezes a mulher está numa situação de vulnerabilidade, que ela não consegue pedir esse socorro. E em outros momentos o autor toma posse do celular dela, mantém ela em casério privado. Então, se você escuta um pedido de socorro, entre em contato com a Polícia Militar 190, que é a equipe que tem viaturas na rua o tempo todo para fazer esse pronto atendimento. E é importante ressaltar que a identidade da pessoa que está denunciando é preservada. Então, não pense que você vai ser envolvido na ocorrência, mas pense que você pode estar salvando uma vida ao fazer essa denúncia. Henrique? Olá, e sobre a situação em si que aconteceu e acabou provocando a morte da Diana, o que foi possível já a polícia apurar, não é? Testemunhas disseram que ela estava temendo pela morte, ou estava realmente, como disse a delegada agora há pouco, ela abriu mão da medida protetiva, estava tendo uma boa relação com ele, por isso ele reaproximou, por isso ele foi até a kitnet dela? Exatamente, Henrique, eles mantinham um relacionamento, de acordo inclusive com a doutora, desde 2022, mas durante esse período eles tiveram ali o relacionamento sendo encerrado, voltava, infelizmente. E o que aconteceu durante, até a madrugada de hoje, até a morte dela nas primeiras horas da manhã, foi essa sequência de agressões, né doutora? Ela chegou a ser agredida, ele bateu a cabeça dela ali, em alguns momentos, infelizmente. Como é que foi esse momento, o que foi relatado para a polícia, principalmente por testemunhas? Como os dois estavam sozinhos no local, o autor e a vítima, a gente não tem as informações precisas, principalmente porque o autor também optou por ficar em silêncio no interrogatório dele, mas a gente tem o relato de testemunhas que ouviram batidas na parede, batidas muito fortes, que eles jamais tinham escutado antes, né, em outras brigas do casal, né? Então, a gente entende que ele foi uma situação de muita violência, esse autor está completamente fora de si, é um risco para a sociedade, já agrediu outras mulheres, então, a gente espera que agora ele permaneça preso, que responda preso por todo esse processo, e que finalmente a justiça determine a condenação dele. Ele teria agredido outras companheiras, doutora, antes desse relacionamento com a Diana? Sim, existem ocorrências de que ele agrediu pelo menos outras duas companheiras, e a notícia de que até a genitora dele também foi agredida. Eles tinham algum relacionamento, algum filho, fruto desse relacionamento, doutora ou não, viviam juntos, há essa informação? Eles viviam juntos há pouco mais de dois anos, né, mas a notícia que a gente tem é de apenas um filho, menor de idade, e supostamente que ela teria outro filho que estaria com familiares no Nordeste. Essa informação a gente não conseguiu checar, porque não há parentes aqui dela, né, a gente até espera que eventualmente alguém entre em contato, para que a gente possa passar essas informações, o direito do órfão agora, que dentro do Distrito Federal tem esse apoio financeiro, né, então a gente está na tentativa de localizar esses filhos dela. O laudo ainda deve definir a causa da morte mesmo da Diana, né, doutora? Sim, ainda é preciso verificar, né, o que determinou a morte dela, se foram as agressões, se foi alguma outra situação, porque a gente só tem notícia de que não foi utilizada nenhuma faca, nem arma de fogo. É isso, Henrique, infelizmente, segundo o caso de feminicídio, estamos aí nos primeiros 15 dias de janeiro, e fico alerta, como a doutora falou, né, infelizmente era uma situação que já vinha sendo acompanhada pela justiça, pela polícia, uma medida protetiva foi revogada a pedido da vítima, mas também a gente sabe que ali os vizinhos ouviram essas agressões na última noite, a polícia não foi acionada há tempo, infelizmente estamos relatando aqui mais um feminicídio da Diana, desta vez de 37 anos, que aconteceu, inclusive, aqui na região de Ceilândia.